Hoje, quarta-feira, dia 4 de setembro, Marte ingressa no signo de câncer e permanece até o dia 4 de novembro. Então, pelos próximos dois meses, Marte navega pelas águas tépidas, mornas, do signo de câncer. Câncer não é definitivamente a praia de Marte, mas é nela que se encontrará durante esses próximos dois meses. Então, vamos com o que temos. Decisões levarão mais tempo para serem tomadas, porque precisaremos, sob Marte em câncer, digerir as situações, sentir o clima, absorver o clima, nos familiarizar com todos os ângulos da situação, até estarmos prontos para decidir. Não adianta apressar os outros e nem adiantar o passo. Se você fizer isso, você vai chegar lá na frente, sozinho, tendo que esperar os outros chegarem. Além do mais, tem aquele jeito canceriano de avançar dois passos e recuar um para trás. Parece que estamos sem sair do lugar. Essa vai ficar a sensação. O pior de que estamos andando para trás. Não é verdade. Estamos apenas sondando o terreno e avançando com segurança. A melhor imagem que me ocorre para Marte no sentido de câncer é naquela situação que quando a gente vai entrar na água, no mar, na cachoeira, no rio, com água gelada, água fria, que a gente coloca primeiro o pé, a ponta do pé, depois a perna, o joelho, a cintura, o braço e o corpo todo. E só um longo tempo depois que a gente mergulha com a cabeça. Então essa é bem uma situação do Marte em câncer que a gente vai experimentar nos próximos dois meses. É o caso, então. Vamos precisar nos aclimatar antes de agir. Postergar o que nos parecer difícil, penoso de fazer ou enfrentar será comum sob essa passagem. Deixar para depois o que nos custa agora. E finalmente, evite o desgaste do confronto, do enfrentamento, do bater de frente, de peitar a qualquer custo. Diante das adversidades e dos adversários, contorne e avance pelas beiradas. Amoleça, envolva, desarme as pessoas que você queira trazer para o seu lado, em vez de confrontá-las. E avance quando elas estiverem amaciadas. Truque de Marte em câncer.